Olá malta, sejam muito bem vindos a mais um episódio desta campanha de Gondor portanto vamos tentar reconquistar aqui Sirith Yawr que foi conquistada e Balorn vai ser conquistada aqui por este capitão dos Anadwath não tenho muitas hipóteses aqui mas vou fazer uma coisa que já há algum tempo não faço que é quando vocês vão perder um castelo e há uma coisa que dá para fazer que é ganhar dinheiro com isso e é ganhar todo o dinheiro possível e pronto assim ao menos tem algum dinheirinho desculpa e estava aqui a berrar um bocadinho porque estava aqui o barulho muito alto ok, 3000, acho que poderia estar a fazer aqui algumas coisas de Clonal Farming e tal algum dinheiro podia estar a ganhar mas deixa eu ver aqui só se há algumas coisas interessantes que posso estar aqui a fazer ou a poder fazer talvez algumas unidades não? bem, na realidade creio que não há nada de especial em matéria de unidades para já para recrutar e há, portanto seria apenas construção, deixa eu ver o que é que dá para fazer em matéria de dinheiro isto não é mau também não é mau também não é mau deixa eu ver aqui Work Camp não Isenmalt também não tu também não Morannon também não Galabrino não é uma Chicken Farming nada de especial deixa eu ver aqui ok, tu precisas ir de uma unidade senhora deixa eu ver os paved roads aqui que tal nada de especial em Fairgrounds também não, nada de especial eu preciso é de coisas que me façam crescer preciso de communal farming Great roads, dás algum dinheiro? nada de especial não vou estar a fazer isso sem dúvida não vou dar Fairgrounds, dás dinheiro? não, nem por isso nem por isso deixa eu ver aqui nestas outras cidades e aqui? não Osteathill também não Pelergir também não Breathill também não Fairgrounds Calamboa Aqui Criminal Farming É preciso de crescimento de população e acho que para isso a melhor maneira é realmente fazer aquilo que estou aqui a pensar que é ter algumas algumas ideias assim deixa eu ver se tenho aqui algum agente Tenho, posso até falar com o Realm of the Labris vamos lá ver O que você deseja discutir Está tudo Alliance é demanda não quero isso Podes me pagar alguma coisa? Deixa eu ver Mila Será que eras? É generoso ainda Oh, espera lá Espera lá Se consideras que é generoso vamos usar um bocadinho de ti 2 mil Balanceado Deixa eu ver Ui, acho que aceitaram Impecável Impecável 2 mil Isso significa que serei ainda consigo fazer um edifício bastante melhor Muito bom Vamos lá falar ali com os Orcs Lá em cima Eles devem andar para ai Ok Portanto isso muda um bocadinho de figura Assim tenho 5 mil para gastar 5 mil Já é alguma coisa diferente Já é alguma coisa que eu possa gastar aqui por exemplo umas minas Não é? Income 198 Ok, isso é bom Isso é bom Deixa eu ver aqui E aqui Os Gilead Shipwright Quanto dinheiro é que das? Não dá lá grande coisa Isto é devido à população Lá está Preciso mesmo ter isto aqui a crescer bastante As Ship Farmings Davam um jeitaço Assim como as de comida também davam um jeitaço Mas para já não Para já nada Shipwright aqui Custa demasiado dinheiro para aquilo que me vai dar Sim Minas Tirith Ou Minas Edil Até podia fazer um Archery Range Mas eu acho que não estou a ter lá muito dinheiro Exatamente Eu acho que até não estou lá a ter muito dinheiro aqui E mais valia estar a fazer Algumas Communal Farmings Não é? Vamos ver só aqui uma coisa Tu podes fazer Não Carportation Podes fazer Ou podes fazer as minas Deixa eu ver Tu também podes fazer minas 165 Não é mal Não é mal Também podes fazer o Chicken Farming Ok Vamos fazer mas é assim Quanto dinheiro 165 Com o Groove Se calhar até era uma boa coisa para fazer Ou então uma data dessas Chicken Farming Se calhar são baratinhas Só para o Groove mesmo Era não era? Bem não Para já vamos lá Communal Farmings E todo lado Podes fazer um Porto Dá bastante dinheiro Não dá? Dá Dá 60 e tal Mais Mais uns quantos Exatamente Temos que esquecer que o Building Up Keep aqui é relativamente diferente É isso tudo Um Porto aqui Sim senhor É isso tudo Um Porto Boa Sim mesmo Sim mesmo Estou a fazer aqui algumas unidades Tudo isto vai reforçar este exército E devemos estar tudo muito bem Devemos estar muito bem Vais se juntar aqui Sim senhor Tu vais ficar aí a espera rapaz Que estes comecem a mexer Depois este exército todo vai se juntar e vai descer Ótimo Fantástico Tu estás a fazer a unidade que é preciso para defender ali Sim senhor Não tenho que calar unidades nenhumas Estás a mexer por lá Tu estás aqui Ok Vamos lá finalizar o turno Sim senhor Descubri lá A malta tinha de estar aqui a rever Já há muito tempo que não jogava esta campanha Portanto tenho mesmo de rever aqui Os meandros O que é que me estava a acontecer O que é que estava a passar Ok Este vai atacar-me ali Vamos fazer só um auto resolve É não é? Inclusive eu só tenho Gonda Rabel Portanto não há muito problema Ok eles ainda perderam-me Cento e tal homens Está-se bem Ele não vai conseguir conquistar esta cidade E fazer grande coisa com ela Não há problema Deveria ter aqui um exército melhor Foi pena Não é? Ainda bem que por um lado ele não destruiu o exército Porque seria muito pior para mim Ok Eu estou na ponte E ele está-me atacado daquela zona Interessante Interessante Portanto Eu talvez consiga parar este exército todo Aliás este exército todo Da zona de onde estou E depois prosseguir com alguns Para me defender do ataque dele Portanto se eu estou na ponte Ele vai-me atacar também por trás Ali Um bocadinho pelo lado Vamos lá ver se eu consigo fazer esta Vamos lá ver Não é Malda? Vamos lá ver Eu podia tentar fugir e tal Mas acho que isto Se eu consigo destruir estes dois exércitos Então está tudo muito bem Mesmo que eu não consiga destruir os dois exércitos completamente Devo conseguir ganhar esta batalha E só isso vai fazer a diferença toda Impecado Vamos lá Isto um bar Só o Boramir já está a acabar com as tropas de um bar na boa Quanto mais quando eu trouxer aquele próximo exército Aquele outro exército Talvez eu devesse destruir aqueles exércitos rebeldes que andam para aí Mas já vamos ver isso Portanto vamos começar o deployment Portanto ele vai-me atacar ali daquele lado Que não é bom para mim Portanto eu vou pôr os meus arqueiros deste lado E a minha infantry também deste lado A fazer um bocadinho um L É essa a ideia Tem tanto arqueiro e tanto lebanino marino Ok vou fazer mesmo isto Que é os lebanino marines vão ser A minha frente de ataque aqui na ponte Porque Lá está Tem o fire at will Isso vai fazer com que a maior parte dos homens dele Fuja desta zona O que é ótimo para mim Ok Depois os arqueiros de longo alcance E de curto alcance aliás Vão estar todos aqui É isso tudo E estas unidades de infantaria Vão se posicionar desta forma É assim mesmo O Gondor Vai estar aqui O senhor Boromir E o Lannister e os outros Vão estar aqui deste lado Isto se não me engano porque ele vai-me atacar daquele lado ali Agora estas tropas Vamos posicionar aqui assim E tu vais posicionar aqui assim Lá está E eu devo poder fazer o resto Bem Este é um exército enorme que vem aqui Nada de fire at will É isso tudo Vocês vão se aproximar aqui um bocadinho Vão sim senhor Vão se aproximar É isso tudo Ok ele está a aproximar aquelas tropas dali Vamos só fazer isto assim Se eu posicionar estes homens aqui E esta cabelaria deste lado Devo estar bem à vontade para tudo o que eu preciso Corram faz favor Só as unidades que ele vai estar ali a lançar Vão ter alguns problemas Eu vou poder defender aqueles meus Lebanon Marines de qualquer forma Ele está ainda bem demorado para chegar ali Ainda vai demorar bastante Os meus arqueiros vão começar a disparar aqui sobre as tropas dele E devem fazer um grande dano Especialmente estes arqueiros Ótimo Vocês vão usar o guard mode sim senhor É isso tudo Lá vão os nossos tiros E ainda por cima fantásticos Estão a atacar do lado esquerdo O que significa que Vão passar bastante dos problemas deles Ele está a atacar aqui com alguns dos arqueiros dele Estes arqueiros corsários Ou os cameleiros Lá está Vão fazer alguns danos Mas os meus arqueiros também vão tratar de fazer alguns danos Vocês faz favor vão-se posicionar aqui Por favor Quero que ele não ataque com muita força Assim os meus homens podem atacar com maior parte delas É isso tudo O que é que ele já perdeu? 3% dos homens Tenho de perder bastante mais do que isso Para eu conseguir fazer as coisas bem Ali daquele lado Ainda estão bastante longe Ainda tenho algum tempo de vantagem Este senhor Boromir Capitão vai para aqui faz favor Corre para aquela zona Essa guarda da citadela bem que me vai valer a pena aqui Ok portanto Assim que eles estiverem aqui perto Os meus fire at will O meu fire at will Vai fazer tudo o que é necessário Arqueiros já estão a começar a disparar como deve ser Anda lá Anda lá arqueiros Oi Os meus Já estão a fazer reload Fantástico Significa que vão poder dar cabo da maior parte destas unidades Eles não vão conseguir acabar aqui Sim senhor Isto significa que vão quase todos morrer ou começarem a fugir O que é impecável para mim Arqueiros toca lá fugir Ele já está a trazer o resto das tropas Ainda não Ótimo Aí vem ele com tudo o que é arqueiros Vamos lá mandar aqui uma salva de lanças Ele não se vai aguentar muito tempo aqui com isto Exatamente Ainda por cima destruimos o general dele Fantástico Aquele ali está a ser atacado um bocadinho Ok o general dele já foi Significa que tudo o que está aqui vai começar a sofrer um bocadinho Os arqueiros estão a fazer o que é necessário O que é isto? Alguns arqueiros dele Não há cá crise Eu acho que ele está a tentar organizar as tropas dele Mas coitados Os meus Lebanon Marines E mesmo os melhores Os arqueiros dele estão a ser destruídos É isso tudo Só isto é o suficiente para ele ter alguns problemas A maior parte deles das tropas melhores dele vão ser destruídas Aqui está tudo Ele até já está a fugir aqui um bocadinho Deixe que os meus Lebanon Marines continuem a atacar Está tudo muito bem Ok vamos lá continuar Seus meus senhores já estão? Vamos lá atacar Faz favor carreguem sobre eles Carreguem sobre eles Vocês ainda têm algumas Alguns mísseis Façam favor de utilizar isso Quanto da percentagem das forças? 20% dos homens dele O resto ainda está demorado O resto ainda está bem demorado Fantástico Isso tudo Vamos lá atacar estes Sim senhor Vamos lá O que é que ele tem para aqui? Está tudo a fugir Para dizer a verdade Praticamente está tudo a fugir Ok vamos mandar Mas é uma das minhas cabelarias Esta só para precisar Bora lá Ok vamos posicionar estes tropas aqui assim Vamos lá correr em posição Isso assim vais poder destruir a maior parte delas Alguns daqueles zumbar arches não há problema Estão a dar alguns danos Mas para já esta cabelaria vai se aproximar aqui Vamos lá Vamos lá arqueiros Deem cabo das tropas dele Ele está a fugir por quase tudo o que é aqui Unidades não é? Tá Portanto vamos fazer assim Vamos mandar a minha infantaria Ou a minha cabelaria sim senhor para lá Porque creio que vai dar perfeitamente para dar cabo disto tudo É isso tudo Vamos lá atacar estes cavaleiros Sim senhor Bodyguard Vamos atacar aqui Só isto deve ser suficiente para mantê-los a fugir É isso tudo Estes aqui vão atacar ali Vão sim senhor E o que é que está aqui 4 unidades de Lebanon Marines Que estão a aguentar-se perfeitamente bem Estes aqui vão conseguir atacá-los Está-se bem Vai lá Lannister Vocês faz favor de perseguirem tudo isto Vocês anda lá bora Persigam todas as unidades Isto significa que vou dar cabo metade deles na boa Vamos lá Vamos lá Manter estas unidades a fugirem que é o ideal Tudo o resto vai tentar atacar aqui mas não tem muita hipótese Vamos manter estas unidades para aqui sim Bora Vamos manter isto aqui sim senhor Vamos proteger aqui a reta guarda deles É isso tudo Estes três devem-se conseguir aguentar perfeitamente com aquilo Ou seja Lannister Volta para trás Faz favor Vais começar a ter aí alguns problemas com os arqueiros dele Voltem para trás Vais para aqui Lannister Tu está tudo bem? Está E tu também Persegue lá estes homens Vamos vezes 2 Faz favor nisso Vamos lá Ok metade das forças deles já foram Ora lá Ora lá faz favor Destruam lá estes homens Sim senhor Os Lebanon Marines Está tudo bem? O que é que se passa aqui? Está tudo a ser destruído Ótimo Ótimo Eu até se calhar vou conseguir dar a volta E ir com todos os meus tropas para o outro lado da ponte Ai ai querem ver que eu consigo fazer isso? Querem ver que eu consigo fazer isso? Isso era o ideal Pois era e acho que vou conseguir fazer Ele tem o que? Alguns cursários aqui deste lado e nada de especial Exatamente Então olha Vamos lá mexer todos os meus tropas para aqui Força Corram para lá Tu também Corres por aqui faz favor Vamos lá atravessar com tudo Senhor Boramir Vais lá atravessar faz favor E vocês Também vou atravessar para cá Corre com tudo Vamos lá ver vezes 6 Será que eu vou conseguir? Devo conseguir Então só tenho aqui alguns arqueiros a fugirem É isto é o exército todo E agora ele vai ter de me atacar com isto tudo Fantástico Vamos lá pôr isto em vezes 6 Passo bem Todas as minhas tropas estão a recuar para o sítio certo Vamos lá Oi 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 Isto é porque é vezes 6 malta Não se preocupem Só estão ali alguns arqueiros Nada por aí além Nada que consiga destruir mesmo as minhas tropas na boa Vamos lá pôr os meus arqueiros na linha certa Que é aqui deste lado Ora lá Aliás vamos ver e confirmar que esteja toda a malta aqui Já cá chegaram tudo Tudo já cá chegou Mas se bem E ele está a mexer as tropas dele para aqui Está-se bem Ok os Lebanon Marines Faça favor de mexer Meus senhores Vocês já vos disse que tem de se aguentar aí um bocadinho mais Ou seja é que vão aguentar aqui a porrada toda Para aguentar essa pancada Para aguentar essa pancada Sim senhor Arqueiros estão-se a mexer para o sítio certo Estão Tenho de metê-los já aqui Espera lá Aliás um bocadinho mais ali daquele lado Não nos fazia mesmo nada mal Vocês vão estar até deste lado Agora sim posso tê-los deste lado Recrupar Vamos lá Oi já não tem ali quase nenhum arqueiro Ou quase nenhuma flecha Não há crise Vamos lá Vocês meus senhores Dois de vocês vão para aqui Os outros dois vão para aqui Sitadel Guard Vais para aqui E a cavaleria já está toda a casa Senhora Vamos lá mexer um bocadinho mais rápido Oi Aquilo são as minhas tropas ou são as delas São as minhas Fantástico Vocês continuam com algumas lanças Significa que ainda vão fazer algum dano E os meus arqueiros vão ainda fazer bastantes danos nas tropas dele Espero que ele até tente atravessar a ponto porque o meu objetivo realmente é defender deste outro lado Portanto esta ponto já tem aqui não sei quantos milhares de cadáveres Se calhar vai abater com o peso dos corpos dele Eu espero aquele ataque Para dizer-vos a verdade não faço a mínima ideia se ele está a pensar em atacar ou não Mas pronto Ele tem aqui um general dele E eu para já estou numa ótima situação defensiva Vamos lá Ele tem aqui algumas tropas fantásticas Vamos lá ver Tudo o resto é Corsair Pikemen que morrem que é uma coisa doida com os arqueiros Portanto está se vai para já Vamos lá Se é que ele posicionar eu imagino que ele comece a querer atacar Bora lá Senhor Haven of Umber Ando-me lá Para além que claro forçando-os a mexer Os meus tropas estão fresh Na boa praticamente todas Vocês podem ver ali Alguns dos meus arqueiros estão exhausted Mas isso é na boa Isso é para andar e para ir disparar O resto das tropas dele É que sim senhor vai causar alguns problemas Ele pode se aproximar aqui com alguns Vamos lá ver o que é que ele vai fazer Se for o caso vou ter se calhar de parar aqui E de deixá-los continuar Ele poderia ter atacado este exército todo Frente a frente aqui nesta ponte E protegido só aquela zona Mas acho que não é exatamente a melhor situação Prefiro mesmo se possível defender cá atrás Não é? Ele tem alguns arqueiros Nada de céu Tem uma, duas unidades Três unidades Três unidades Está com uma formação assim um bocadinho esquisita Mas para já creio que está tudo muito bem É, acho que ele só está a ter dificuldade Porque as outras tropas ainda estão cá Então ele está a ter dificuldade em tentar mandalas para cá E tudo mais Vamos lá ver Eu ainda tenho arqueiros suficientes para fazer moça neles Ok, alguns dos exércitos já estão a retirar Imagino que ele se vá a mexer assim que este exército esteja fora É, assim que estes aqui fugirem deste local Ele já deve ter mandado tudo fora Não vai demorar muito tempo Bora lá, só alguns segundos Isto pelo menos para ver se ele tenta atacar pela ponte Qualquer coisa vou puxá-lo com os meus arqueiros Oi? Não me digas Ok, vamos tentar puxá-lo com os meus arqueiros Certamente Talvez basta de pôr aqui umas unidades Bora lá, vezes seis Consegues atacá-lo? Nem por isso para não Não, nem por isso Quase para dizer a verdade E já está Força! Vamos lá atacar alguns destes piqueiros Destes pikemen Bora lá Devem algumas setas, não? Lá vêm para aqui Isso! Deem lá cabo deles, que isso é que eu gosto Se eu tiver de fazer o contrário Bem, também não estou numa situação assim tão má Bora lá Creio que posso simplesmente usar os meus arqueiros A tentar ver se cause com que ele me venha atacar Ora lá, atravessa lá essa ponte, meu amigo Ou se calhar já aprendeu Também é possível, claro Bom, por já como vocês podem ver Só aqueles poucos arqueiros que eu tinha Só aquelas poucas setas Quase que destroem esta unidade na boa Vamos lá pôr isto um bocadinho mais rápido, faz favor Então, não o incita já a atacar? Vá lá, incita o atacar Ok, esta unidade já foi Já não tem mais tiros Vá para aqui, faz favor Agora tu Vai tu para lá então Vamos lá Corram, faz favor Ele nem sequer se está a mexer, para dizer a verdade Fogo Bora lá Vamos destruir pelo menos uma destas unidades, não é? Bora lá 84 87 Acho que dentro de algum momento ele vai dizer HOI E começar a atacar Acho eu Por acaso é um bocadinho estranho Porque ele está a atacar Se o tempo passar Quem ganha sou eu Portanto não me importo nada Aliás até é melhor Assim perdi o quê? 7% dos meus homens, destruí-lhe um exército E ele ainda vai ter de me atacar aqui na ponte O que ainda é melhor para mim, lá está Bora Não queres atacar? Anda lá, já estão quase todos mortos aí 28, pronto Vamos recuar esta unidade Também É isso tudo Vamos mandar estes 7 e 21 para cá Anda lá Rangers Força Força Rangers Ando lá Talvez 6 ainda continua, não é? Talvez isto é um bocadinho mais rápido Como podem ver o tempo está a passar Já houve vezes em que ganhei devido a isso Agora eu não gostaria mesmo que estes estivessem a atacar só aqueles 20 pikemen Mas... Se calhar é o ideal que é destruir uma unidade, forçá-lo a mexer Talvez isso o incite a atacar um bocadinho 12, 11 Vamos expor isto aqui vezes 2 11 deles Vamos lá, já estão a atacar ali alguns quantos daqueles, outros também 10 Bora lá, 10 por acaso, não mata tudo 9 8 Uma coisa assim Ainda vai demorar aqui algum tempo Vamos expor estes Blackroot Veil também a aproximarem-se Bora lá 7 deles Vamos lá ver Acho que se destruir uma unidade é o ideal Só isso faz a diferença toda 6 Talvez 5, 4, uma coisa assim 6 ainda Ok Vamos lá recuar estas tropas Por favor, vamos para aqui Blackroot Veil Continua sem poder atacar, ok Vamos mexer um bocadinho mais para a frente Esses 6, bora lá Já conseguem? Ainda não Mexer um bocadinho mais para a frente Não tem tanto alcance como os E-Thilling, já repararam? Não é mal Bora lá Quantas tropas daqueles ainda têm? Bem, metade das tropas É praticamente o mesmo tipo de exército Claro que este vai lutar muito mais Mas eu ainda nem sequer mandei os meus X-Men Que devem destruir completamente cada uma destas tropas Ok, os meus arqueiros todos já estão sem tiros Portanto, vamos já mexê-los só para aqui Faz favor, corram para aí E vamos tentar mandar estas tropas para aqui Talvez estes o causem a atacar um bocadinho mais Para lá Entretanto, ele já está quase no limite do tempo E então vai sofrer um bocadinho com isso Já aconteceu vezes em que ele atacava Por cá desta fonte E era o ideal para mim, não é? É claro Mas... Para já parece que ele não está disposto a fazer isso Bem, ainda não estou em alcance Uau, estes arqueiros têm mesmo pouco alcance Vamos lá parar, sim senhor Vezes dois faz favor Que é para não incomodar muito aí a malta Dois homens apenas Vamos lá, destrói lá esta tropa toda Não falhem malta Andoura Não, estão... Já estão fortes de falhar Estes aqui devem estar com uns nervos A gente aguenta-se pá A gente aguenta-se Ops, se calhar não Ainda lá Estão a matar mais do outro lado do que este É que assim que ele matar aquela unidade Ele vai fazer movimentos E talvez isso cause com que ele Tente-me atacar ali na ponte Bora lá Não me digas que vou precisar de outra unidade de arqueiros Acho que este tem 3 unidades de arqueiros para nada Pronto Vais-te mexer? Vai, sim senhora Vamos continuar aqui com este arqueiro Talvez o incite a atacar E lá vem ele Sim senhora Ok, vamos para aqui Faz favor, corre Em posição Vocês estão todos em posição Sim senhora Ele está a se aproximar o suficiente Vem... É assim que se puxa um bocadinho o AI Lá vem ele A tentar atacar Vamos posicionar-nos aqui Faz favor Um bocadinho mais Fortes Isso senhora Um bocadinho mais fortes Isso senhora Vocês Vocês X-Men no Velocernak Vão ter de se aproximar daqui Isso mesmo Isso mesmo Corro lá em posição Faz favor Ele está a se aproximar ali Lá está os meus arqueiros Vão começar a atacar-nos Nossa senhora Vamos lá Vamos lá Um bocadinho mais de ataque É isso tudo Claro que os meus Lebanon Marines Vão causar grande dano Vão causar grande dano Mas lá está O principal é O general dele O general dele é que tem de morrer Ele está a mandar tudo para cá já Portanto vamos lá Portanto vamos lá fazer isto assim Deixem os meus Lebanon Marines Aguentar-se ali um bocadinho mais Vamos lá usar esta habilidade aqui do senhor Boramed Estes Spikemen não se vão conseguir aguentar durante muito tempo Ou lá vem alguns tiros Isso está na boa Não importa muito Vão matar dois ou três Não é nada para ir além Entretanto ele está a levar bastantes perdas Devido aos meus arqueiros Lá está Vamos lá aproximar estes senhores Faz favor Isto só mesmo para fazer com que ele não Passe desta zona Vamos usar o Guard Mode sim senhor Não quero que ele passe desta zona Ok Lebanon Marines está tudo Os Umbar War Guards estão-se bem Os Spikemen também se estão a tentar aguentar Acho que as setas dele vão matar mais homens dele do que as minhas Vamos lá de encanto estes Corsair Pikemen Para já parece que está tudo muito bem Está tudo a avançar impecávelmente Não tem alguns Umbar War Guards aqui mas está-se bem Para além de que ele vai perder só em matéria de tempo portanto é na boa Aliás vamos pôr estes sem ser com o Guard Mode Vamos mandá-los atacar Vamos lá Mandá-los atacar sim senhor Tu também Tu também Também E também Só isto vai fazer com que eles estejam aqui numa Kill Zone imensa Claro que eu podia mandar também os meus arqueiros por lá para dentro Mas não Para já não é necessário O que eu quero na maioria é que ele perca as suas tropas aqui Ora lá Muita confusão malta Estão está em vezes um Os meus Jacksmen devem conseguir dar cabo deles É assim mesmo Os Spikemen bem São tantos a tentar atravessar Ele está aqui com alguns arqueiros Corsários Tem aqui alguns outros Corsários Tem estes Castamires Rangers a tentarem vir Mas até já Para já 12% 13% Bem os meus jovens até estão a perder aqui O que não é bom sinal Mas daqui a nada basta que um deles comece a fugir que está tudo feito Basta um deles começar a fugir que está tudo feito malta É isso tudo Para já ainda não há aqui ninguém a fugir que é curioso Mesmo curioso Alguns dos meus homens Estão a sofrer a sério contra isto 16% 61% É isso tudo Onde é que está o O general dele Já está aqui para o meio Acho que não Acho que não Onde é que está ele O general Bora lá deixa eu ver aqui onde é que está ele Não Acho que até Se calhar Provavelmente já está aqui dentro Ok o meu senhor Boramir vai perder aqui muitas das suas forças Vamos lá utilizar outra vez este Só fazer isto Defend Keep your guard 72% Bem ele até se está a aguentar bastante bem Onde está o Umbar Warguard Ah lá estão eles Lá estão eles Lá estão eles estão aqui misturados Narunaru Household guard Ok será que eu deveria carregar aqui nestas tropas Bem realmente eles estão a conseguir mas olha 3 minutos é o que falta Vamos fazer assim Vamos mandar toda a gente lá para dentro Uma grande carga Vamos lá carregar quero lá saber Isto porque só faltam 10 minutos Aliás 3 minutos O meu objetivo é mesmo ver o que é que consigo causar em mais de dano E a princípio a carga disto mesmo através das minhas tropas deve fazer algum efeito Provavelmente pode fazer com que eles comecem a querer fugir O que é o ideal Se ele tentar atravessar ainda melhor 65% O meu ideal ainda era conseguir fazer com que eles tentassem fugir aqui Bem alguns dos meus homens estão completamente destruídos Gostava de saber porque Acho que tem a ver com o Spikeman dele Spikeman dele é que estou a conseguir fazer isso É isso tudo E acho que aqui algumas das tropas dele vocês não conseguem ver muito Está uma confusão enorme aqui Mas acho que ele está a perder Sim senhora A maior parte das tropas aqui Agora eu podia ter recuado tudo Mas neste minuto aqui Acho que o ideal é tentar ver se consigo derrotar as tropas dele assim Desde que eu não perca nenhum general está tudo muito bem Está tudo bem Bora lá Talvez eu consiga destruir o resto das tropas dele É eu sei que as tropas dele Ele tem aqui um bom general Portanto a maior parte das tropas dele estão a continuar a lutar até o final Os Spikeman é que estão a fazer isto tudo Por acaso essa é uma das mudanças que eu deveria ter feito Que era em vez de defender ali naquela zona contra o Pikeman Não é muito bom Realmente não é muito bom Vamos voltar atrás aqui com o Cavalaria Ou aliás tentar carregar ali Oi! Há alguns ali que estão a fazer routing Ótimo! Significa muitos mais tropas dele que vão começar a fazer routing também Ora lá! Ora lá! Atacar estes! Sim senhor! Ora lá! Quantas tropas? 40% dos meus homens! Bem! Isto não é ideal de todo Ok! Alguns estão aqui wavering 42 segundos Vamos acelerar isto um bocadinho Bem! Perdi muito mais tropas do que eu estava aqui à espera Mas pronto! Ele já não tem assim tanta gente Arqueiros está tudo Raiders também Eu acho que vou conseguir mesmo no limite destruir a maior parte das forças dele 78% 79% 3 segundos 2 3 1 Sim senhor! Fight into the death Broken Ok! Eles estariam agora a fazer isso O que é ótimo! Perdi 634 homens! É! Por acaso não! Olhem para aqueles Schedulties healed! Olhem para aquilo! 100 200 300 200 500 Praticamente 500 homens ou seja! Quase não perdi nada afinal! Não é? Quase não perdi nada afinal com isto tudo! Por isso também é que vale a pena! Eu acho que realmente aquilo é o que eu estava a pensar! Tem a ver com os Spikemen! Que estavam ali a fazer o seu dano! E isso é que causou o problema! Vamos executar! Ótimo! E ele está a tentar atacar com outro exército! É isso! Não! Por acaso não! Por acaso não! Mas ele tem ali outro exército! Ele talvez consiga atacá-lo! Não sei se vai valer a pena! Tu não! Não quero! Final do turno! Muito dinheiro! Ótimo! Announcements! Está tudo aqui! Construção completa em Westerners Gileads! Já consegues fazer alguma coisa de Barracks? Nem por isso! Porquê? 65% apenas! Ah! Eu preciso para ir de 75% para aquelas coisas! Ah! Mais de 1%! Está-se bem! Mais de 1%! Isto! Ou algumas estradas! Para ir de roads! Bem! Dá 50%! Não é nada por ir além! Acho que é mais construir outras cenas! Vamos lá ver! Recruituantes! Minas Tirith! Podes fazer Gondor Archers! E podes fazer Os Gilead Veterans! Ok! Está-se bem! Por já! Está-se bem! Mas eu vou fazer todas estas decisões no próximo episódio! Muito obrigado por terem vindo! Malta! E até uma próxima! Tchau, tchau!